Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você já sabe né, pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv e olha, se você não quer assistir pela internet e preferir ter o seu acesso direto ao satélite numa praça onde não tenha o canal da rede Boas Novas você pode fazer isso, no nosso site tem todas as informações pra você fazer a sua recepção direta pelo satélite se tiver qualquer dúvida, liga pra cá a gente vai colocar alguém pra ajudar você com orientações pra que você possa ficar aí com a rede Boas Novas pertinho de você abençoando a sua vida a cada dia muitíssimo obrigada pelo seu retorno à nossa programação muitíssimo obrigada porque você nos garante a gente que temos abençoado a sua vida com aquilo que fazemos aqui na rede Boas Novas isso pra gente é tudo, porque afinal de contas essa é a nossa missão, abençoar vidas e quando você nos diz que estamos conseguindo atingir esse objetivo óbvio que isso nos alimenta, nos impulsiona e nos dá muito mais vontade de caminhar cada dia com você aí pertinho de você, na sua casa obrigadíssima pela sua audiência no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos conversar com você conversar sobre um tema que ele está se tornando bastante comum todas as estatísticas indicam que o número de divórcios ele tem crescido e vem crescendo continuamente no nosso país em contrapartida a isso, cresce também o número de segundos casamentos, mas será que erra-se menos numa segunda experiência, numa segunda tentativa? E será que o segundo casamento ele é mais fácil do que o primeiro? no programa de hoje a gente quer conversar com você sobre esse assunto segundo casamento começamos com o nosso informativo e já já apresento os nossos convidados pra você o divórcio tem ocorrido cada vez mais são inúmeros motivos para a separação como ciúmes, finanças entre outros assuntos que causam esse problema entre os casais o segundo casamento está menos propenso a terminar em divórcio do que o primeiro segundo uma pesquisa realizada pela The Marriage Foundation instituição inglesa que faz orientações sobre matrimônios o estudo apontou que 45% dos primeiros casamentos acabaram em separação enquanto os divórcios no segundo relacionamento atingiram 31% foram considerados dados de casamentos e divórcios de 1971 a 2000 os casamentos no Brasil duram em média 15 anos segundo dados das estatísticas do registro civil 2012 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE na comparação com anos anteriores em que o levantamento foi feito observa-se que as uniões estão menos duradouras em 2007, o tempo médio era de 17 anos mesmo período que havia sido observado em 2002 pois é, viu só aí, quanta notícia interessante número de divórcios crescendo o tempo que as pessoas ficam casadas esse tempo reduz cada vez mais parece que isso entra em linha aí com a velocidade do mundo moderno quando a gente se acostuma com uma ideia esse negócio já mudou, o tempo já mudou as coisas já são diferentes e parece que isso também está acontecendo com os relacionamentos inclusive com os relacionamentos conjugais aqui no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer conversar com você sobre segundo casamento algo que também já é bastante comum na nossa realidade e assim, a melhor forma da gente enfrentar a realidade é dialogando sobre ela, conversando, tirando dúvidas e buscando esclarecimentos e para nos ajudar nesse tipo de reflexão recebo aqui no estúdio pastor Paulo Moura, ele que é psicólogo também pastor de família na Primeira Igreja Batista do Recreio e ainda é coordenador do Movimento Cristão em Defesa da Família obrigadíssimo por estar aqui, pastor Obrigado Celeste, que bom estar de volta a Boas Novas e ao Cabeça Para Cima tratando de um tema muito importante hoje em dia nós estamos vivenciando fatos novos nessa ideia de família homens e mulheres no segundo, terceiro, quarto, quinto relacionamento conjugal mas a bem da verdade, ninguém em casa para se separar as pessoas quando lutam e buscam o casamento pensam em se casar para sempre, até que a morte os separe mas surgem obstáculos, dificuldades e longe de nós, trazer qualquer peso, culpa para aqueles que estão no segundo relacionamento a nossa intenção hoje, sem dúvida alguma, é aliviar essa carga pesada porque um divórcio sempre traz dor, sofrimento e perdas de forma inevitável mas a nossa intenção aqui é trazer um pouco de alento, de paz para as pessoas que estão vivendo esse momento de um segundo, terceiro relacionamento verdade, nem estimular e nem trazer culpas, trazer pesos trazer questões dessa ordem, é por aí, é refletir sobre a questão olha gente, também conosco, a querida Lucrécia Miso, Lucrécia que é psicóloga e terapeuta de família está aqui com a gente, muito bom ter você aqui, Lucrécia sempre muito gostoso estar aqui, vamos debater aí com o pastor Paulo estava falando, estava falando sobre esse tema tão importante sobre esse movimento que nós estamos tendo na nossa sociedade e retirando culpa e também para que haja um recasamento que o casamento que se desfez anterior seja harmônico, que o término seja harmônico eu acho que isso é muito importante também para que um recasamento seja bem sucedido a relação com os filhos do casamento anterior isso tudo é muito importante para contribuir com o recasamento para que esse possa ganhar um movimento bom bacana, porque todos vocês têm trabalhado aí com famílias e isso ajuda muito a enriquecer a nossa reflexão de hoje é sempre um prazer a gente, eu quero apresentar para vocês também o nosso terceiro convidado doutor Luiz Fernando Gevaer ele que é economista, advogado de família e a gente vai colocar aí um crédito interessante para o doutor Gevaer porque está no quarto casamento, não é doutor Gevaer? pois é tudo bem, Celeste, nossos amigos, vocês de casa é um prazer estar aqui novamente e eu acho que o objetivo desse programa eu estou muito entusiasmado com ele não é fazer reflexões sobre o que já passou porque isso a gente não tem mais acesso mas principalmente poder indicar atitudes positivas que podem evitar novos problemas e fazer com que os casamentos que as pessoas estão vivendo se tornem mais duradouros porque existem técnicas é possível você desenvolver processos que permitam reavaliar a cada tempo e você recasar com a mesma pessoa quer uma coisa melhor do que essa? é econômico o único que perde é o advogado de família mas não estou jogando contra mim hoje, especificamente nós vamos falar nesse programa eu acho que quem ficar até o final certamente vai aproveitar e vai receber orientações e principalmente sugestões, dicas bem apropriadas para aquelas pessoas que desejam ser felizes porque no fundo o que todo mundo quer é viver bem e ser feliz agora como fazer isso? e hoje certamente nós vamos sair daqui melhores porque podemos transmitir as nossas experiências positivas verdade, verdade a gente vê aí, quer dizer, uma constatação as pesquisas indicando o número de divórcios acontecendo cada vez mais em linha crescente no Brasil não só no Brasil mas a gente vai falar mais especificamente da nossa realidade na opinião de vocês isso acontece por uma questão de das pessoas estarem dando menos importância a questão de família pelas facilidades legais agora para que os casamentos eles sejam resolvidos que as separações sejam resolvidas de uma maneira mais mais clara mais rápida qual a motivação desse crescente número de divórcios? Sérgio, eu queria ser o primeiro a pontuar até por ser pastor também, psicólogo nós não podemos abrir mão do conceito original não só de família mas sobre o autor de família e casamento é Deus então sem dúvida alguma Deus criou a família e o casamento para o bem-estar da humanidade e do indivíduo e hoje querem tirar de Deus esse conceito querem redefinir casamento, família, relacionamentos e sempre quando o homem na história tentou usurpar de Deus os seus princípios os seus valores olha, deu errado não tem jeito então eu queria pontuar isso de forma muito clara parece uma coisa tão óbvia mas Deus é o autor do casamento e quando ele disse lá atrás em Gênesis 2.24 o que é o casamento ou como ele deve ser construído deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne eu não quero aqui trazer a teologia do casamento mas respondendo a sua pergunta eu acho que tudo vai ou começa com a motivação por que que um casamento dá errado? me chamou a atenção um informativo que mostrou que um percentual maior de casamentos acabam no primeiro casamento e não no segundo quer dizer, parece que a pessoa entra no primeiro relacionamento despreparada e aí se frustra e aí acaba e parece que no segundo relacionamento enquanto ela é mais experiente não quer errar de novo a tendência é permanecer casada essa pessoa então eu acho que parte do início do princípio qual a motivação que leva um casal a querer se casar? um casal de namorados e noivos qual é a motivação? é querer sair de casa? é querer ter a sua própria liberdade? é querer usufruir de uma vida de casado sem estar realmente sabendo o que é estar casado? é deixar pai e mãe não é abandonar mas é criar um outro vínculo é ser uma só carne é ter cumplicidade é investir dá trabalho manter casado estou casado há quase 21 anos deu trabalho está dando trabalho e eu vou continuar tendo trabalho mas vale a pena então eu acho que a gente tem que parar para pensar inicialmente quais são as motivações que tem levado um casal de namorado e noivo a querer se casar a gente tem que parar para pensar que casamento é uma coisa muito séria a luz da palavra de Deus é para a vida inteira até que a morte os separe até que a morte os separe o que você acha? por que o pessoal está se separando? olha, vejo muito mais mudanças individuais do homem e da mulher que estão refletindo dentro de um casamento como a independência o movimento da mulher a mulher que hoje trabalha a mulher que hoje compartilha financeiramente a mulher que quer ser bem sucedida profissionalmente a mulher que quer espaço também e antes essa mulher ela ficava muito no casamento porque ela ficava subjugada enfim, a questão financeira e hoje ela não tem isso hoje ela tem uma independência financeira então hoje ela pode também fazer escolhas com isso os casamentos quando chegam ao fim porque dizer que isso ou aquilo está levando ao fim do casamento eu acho que a gente reduzir muito eu acho que são muitas coisas que estão acontecendo dentro da nossa cultura que está levando a esse a esse término o poder dizer não de ambas as partes a tentativa de buscar algo melhor esse movimento cultural de que você já não é mais excluído de uma sociedade se você se separa e nem excluído hoje da sua igreja porque a igreja agora está absorvendo essa pessoa então tudo isso está fazendo e eu como terapeuta de família sei que um casamento onde duas pessoas não conseguiram equilíbrio de vida não conseguiram ali ou conseguiram por um tempo e isso acabou isso vai refletir na criação dos filhos isso vai gerar consequências emocionais a esses filhos a essas crianças enfim hoje se orienta que um casamento que terminou que não tem mais um vínculo né que realmente ele seja de fato desfeito porque isso vai gerar inúmeras consequências para várias pessoas inclusive para os filhos então quer dizer muitas coisas estão levando muitas situações estão levando a esse término né eu acho que é uma conscientização muito grande assim eu discordo um pouco do pastor em relação a família ser só mulher homem né filhos eu acho que família são pessoas que convivem numa mesma casa que tem uma harmonia que tem um respeito que tem né então tudo isso hoje dentro desse movimento cultural se torna família né então as mudanças estão acontecendo e vamos ter que acompanhar esse movimento cultural né porque senão vamos estar fazendo muitas exclusões e isso não não cabe a gente né falando em Deus não cabe a gente julgar nada né isso aí se a gente for entrar no mérito dessa discussão é outro programa é outra história é outro contexto é a gente vai mesmo voltar aqui não vou entrar no mérito mas vou voltar aqui para o contexto da segundo casamento nesse momento do divórcio e do segundo casamento porque essa definição de família né dentro da nova realidade realmente merece um aprofundamento e eu não quero que a gente passe por isso respeitando as opiniões de vocês e vamos em frente mas doutor Gevaer o que está acontecendo no advogado de família segundo casamento isso que eu ia propor que a gente ficasse no tema eu quero desconstruir uma coisa que é muito comum as pessoas atribuem ao divórcio o fator da ruptura do casal e não é o divórcio é consequência de uma crise conjugal e insolucionável vamos usar esse termo sem solução porque antes do divórcio vem a crise porque as pessoas quando estão lá no casamento e todos nós já fomos a casamentos e vê aquelas pessoas apaixonadas querendo viver até que a morte os separe profundamente integradas um na vida do outro formando uma carne só e um pensamento só um coração só então a pergunta que tem que se fazer é o seguinte por que que não dura aquilo ou dura tão pouco ou está durando cada vez menos eu acho que tirando questões externas que vamos dizer uma incapacidade de resistir as frustrações esse imediatismo que a sociedade está consumindo o tempo inteiro eu quero uma solução rápida se o teu computador leva dois nanosegundos para responder ele já está velho ultrapassado lento eu quero uma coisa mais rápida mais imediata eu quero não quero sofrer não quero sentir dor eu quero anestesia para entrar no avião eu quero uma ajuda um remedinho um remédio para dormir um remédio para acordar eu quero soluções prontas eu não quero vivenciar as frustrações e isso gera o seguinte as crises não são superadas outra coisa que aconteceu é o seguinte o diálogo entre o casal ele se perde muito então você não tem espaço de conversação por que? primeiro porque logo em seguida chegam filhos então os filhos embora o que eu vou dizer possa parecer um absurdo mas os filhos atrapalham muito a família atrapalham muito o casal principalmente no início se ele não souber lidar com isso se não houver maturidade o filho é um estorvo porque as vezes as pessoas não tem estrutura para cuidar daquele filho e uma mãe que tem que amamentar tem que cuidar da criança tem que namorar o marido tem que receber tem que se vestir tudo isso gera um problemão outra coisa que existe também o projeto do casamento é um projeto ambicioso se junta duas pessoas completamente diferentes com origens diferentes animais diferentes espécies diferentes e as vezes culturas diferentes culturas diferentes hormônios diferentes e joga o seguinte a tarefa para essas pessoas olha vocês vão viver harmonicamente o resto da vida e vão conseguir a tarefa de se desejarem de se amarem de se respeitarem se curtirem na saúde na doença quer dizer só tem problema se a pessoa for traduzir aquele texto do casamento aquilo é um desafio enorme agora as crises podem ser superadas e como elas se superam eu acho que essa é a tarefa desse programa verdade eu acho que a minha próxima pergunta para vocês já é a seguinte erra-se menos numa segunda experiência uma pessoa que já saiu de um casamento e parte para um segundo casamento tem mais chance de dar certo em que situação isso pode ou não dar mais certo eu já preciso ir para o intervalo né por óbvio aí vou dar a minha paradinha e a gente volta então com essa reflexão tá legal? vamos lá vai aí queridos hoje a gente conversando aqui sobre segundo casamento qual é a sua experiência? você está nessa realidade de um segundo casamento? você está vivendo um relacionamento um casamento primeiro casamento mais um casamento problemático um casamento onde você está enfrentando dificuldades? o nosso programa aqui quer ajudar você nessas reflexões e enfrentar essa realidade do dia a dia poder pensar nessa questão do que é de fato um casamento ajustar expectativas como vocês já disseram aqui é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que o casamento essa realidade do casamento tem que ser um negócio assim do mar de rosas todo dia tudo muito bacana tudo não sei o que às vezes a expectativa de que a mulher ela tem que estar ali linda, bela o tempo todo para atender as expectativas do marido mas o marido não tem tanto esse tipo de compromisso em relação à mulher não entendo o que né mas e nem sempre nem todo dia os sinos tocam nem toda hora uma hora de cinderela de carruagens existem desertos enormes aí que a gente tem que saber enfrentar quer seja no primeiro no segundo no terceiro no quarto casamento tanto faz as dificuldades nos relacionamentos elas vão existir na nossa vida se a gente não souber enfrentar talvez a gente vá ficar pulando de casamento em casamento e não chegando a conclusão nenhuma erra-se menos num segundo casamento? Celeste criou-se uma expectativa ao longo da história de que o casamento pudesse trazer a pessoa a pseudo felicidade aquela expectativa perdão de que ela casada encontraria essa suposta felicidade como se ela solteira viúva ou divorciada não conseguisse alcançar a felicidade reforçando uma fala que eu tive na minha primeira participação tudo parte da motivação eu conheço casais de namorados e noivos que chegam claramente afirmam pra mim eu vou me casar porque eu quero ser feliz como se o casamento pudesse transformar aquele estado de espírito do indivíduo não vai fazer isso há problema há dificuldades que só uma pessoa casada vai enfrentar uma solteira não enfrenta uma divorciada não enfrenta nenhuma pessoa viúva então assim tirar essa ideia de que o casamento vai trazer a felicidade não vai não vai trazer ó Paulo desculpa 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 te interromper mas não aguentei se você propuser pra alguém olha você vai casar pra ser infeliz vai ser duro você vai sofrer eu não vou casar porque mas tem que ser realista Não, mas espera um pouquinho. Você casa com o objetivo de ser feliz, sim, de viver bem, sim, de dividir e partilhar a tua vida e de enfrentar juntos as dificuldades e crise se resolve com solução, não com divórcio. Então, esse é o problema. Por exemplo, vou dar a minha experiência. Eu estou no quarto casamento há 25 anos, o que significa que é um casamento durável, embora seja o quarto casamento. E com crises, que a gente tenta lá e vai resolvendo, e vai tocando o barco. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, há um ideal da cinderela mesmo, do Conde Fadas, etc. E, às vezes, é possível que nós, homens e mulheres, não conhecemos muito bem um ao outro. Porque a mulher pensa que o homem quer ver a cinderela esteticamente, mas ele consegue ver no pensamento. Então, você pode amar uma mulher profundamente e ela, recém saída da cozinha, péssima. E pode não amar uma perfumada, linda, saída do cabeleireiro. E eu acho que a relação tem essa característica, essa característica das nuances. E, a partir daí, a tolerância, eu acho que é a palavra, tolerância com as frustrações. Porque nem é tanto, nem tão pouco. Por exemplo, eu conheço gente que conheceu alguém, se apaixonou profundamente, casou em 30 dias e foi feliz até morrer. E conheço gente que namorou, demorou, conheceu, esperou comprar o apartamento, esperou, 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 casou e seis meses depois separou. É verdade. Então, eu acho que não existe uma fórmula pronta para atrair as pessoas. Mas existe uma fórmula pronta para você prosseguir. Eu não sei por que duas pessoas se aproximam. Agora, depois que elas se aproximaram, elas sabem por quê? Elas estão juntas, elas partilharam a cama, partilharam a mesa, partilharam a vida, as tristezas, as alegrias. E, num determinado momento, há uma ruptura. Eu costumo entender, porque eu trato desse momento, quando as pessoas rompem, elas vêm para o meu escritório para fazerem a separação. Então, eu ouço muito, eu já atendi 5 mil pessoas, 5 mil casais. Então, eu tenho como fazer uma estatística disso e tenho grandes números, porque eu penso assim, as crises, elas são mais ou menos identificáveis. Tem 4, 5, 6 grandes crises, inclusive aquelas da idade, aquelas da perda da vitalidade, aquelas da chegada dos filhos, aquelas das famílias. Mas, eu concordo com o pastor Paulo, quando ele diz deixar pai e mãe, porque a interferência dos sogros e sogras, dificilmente é positiva. É verdade. Na maioria das vezes, é negativa. É uma interferência que frustra a pouca experiência dos outros, do jovem casal, principalmente quando é jovem. Quando tem uma certa musculatura, se opõe ao sogro e a sogra e pronto. Agora, eu acho que o que a gente deve focar é em propostas, do tipo assim, por exemplo, eu, Paulo, desculpe, mas eu penso assim, é o ideal ser feliz. As pessoas procuram, nas companhias, serem felizes também. É a mão da questão. Me permite só uma colocação, porque, assim, acho que até o meu entendimento da colocação do pastor Paulo, é assim, é claro que a gente busca ser feliz no casamento. Eu busco compartilhar minha vida com alguém e talvez a questão seja, eu não quero compartilhar só a cama, né? Eu quero compartilhar a mesa, eu quero, também, os projetos, eu quero compartilhar os outros projetos, eu quero compartilhar a vida, a vida, tudo. E a gente busca a felicidade, mas o que eu acho que nunca vai dar certo é se eu achar que essa felicidade, ela vai ficar por conta do outro. Exatamente, isso que eu quis dizer. É quando há uma expectativa, e essa é a expectativa errada. É claro que a pessoa casa para ter felicidade, mas o erro é quando ela cria essa expectativa errada. O outro tem que me fazer feliz. Mas, espera aí, o que você tem feito para fazer o outro feliz? Uma pessoa, o que sustenta no casamento? Eu só quero esclarecer uma outra coisa, eu estou previamente amiciado, porque o pastor Paulo é meu pastor. Enquanto eu tenho minhas crises, eu vou consultar. Então, eu tenho essa liberdade de discutir um pouco. Tranquilo, isso é ótimo. E ele conhece muito bem essa matéria e eu respeito muito as opiniões dele. Mas, talvez, serviu essa intervenção para esclarecer bem qual é a posição dele que eu conheço. Sim, mas assim, obrigado, Jofé. Mas, o que sustenta um casamento e evita um segundo relacionamento? É compatibilidade entre as pessoas? Talvez. Essa união de esforços, porque manter um casamento dá trabalho? Dá. Requer investimento, dedicação, esforço. O cara tem que ceder aqui, a mulher ceder ali um pouquinho, mudança, também ajuda. O amor, sem dúvida. Claro que duas pessoas só podem permanecer casadas se elas se amarem, sem dúvida. Mas, eu acho que vai além. Quando eu falo de que serão uma só carne, ambos serão uma só carne, eu falo de aliança. É um compromisso de fidelidade. Então, quando eu me casei com a minha esposa lá diante de um celebrante, eu fiz um acordo com ela diante de Deus. Se eu vou continuar, ou conseguir cumprir esse acordo ou não, é uma outra questão. Mas, eu vou lutar para o cumprimento daquele acordo. Eu tenho uma aliança com ela diante de Deus. E essa aliança não pode ser quebrada. E, se for quebrada, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar, reconhecer as minhas falhas, onde eu errei. De que maneira eu contribuí para que o meu casamento não desse certo. Agora, se eu vou entrar num outro relacionamento, eu tenho que saber que eu tenho que fazer desse outro relacionamento, como se ele fosse o primeiro, o único e o último. Eu não posso ficar mais nessa coisa de errei, vou tentar de novo. Ah, não deu certo? Não estou gostando mais? Acordei de mau humor, como acontece? Vou me separar. Não pode ser assim. Por isso que cabe aqui, já vem algumas orientações, você como advogado, Lucrecia como psicóloga, eu como pastor. O que fazer para o casal permanecer casado? Busque apoio. Busque um advogado, busque um psicólogo. Vai para o seu pastor. Como lidar com as diferenças. Sim, faça um retiro de casais, um encontro. Busque uma terapia, converse em casa. Não procrastine, não adie a solução de problemas. Feche brechas, porque o mundo de hoje é um mundo muito sedutor. Contamina os relacionamentos. Facilmente o homem é atraído por uma outra mulher e a mulher por um outro homem. Então, permanecer casado, Celeste, dá muito trabalho. Mas vale a pena. Cultivar relacionamentos dá muito trabalho. Qualquer relacionamento. Dá muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, Celeste, o casamento é calcado nessa grande felicidade. E aí, durante um bom período, o doutor Jefaia falou também da crise, o casal não quer olhar para as pequenas crises. Justamente porque entraram num casamento focados na felicidade, na fantasia da grande felicidade. E muitas vezes, essas pequenas crises vão deixadas de lado e vira uma bola de neve. Quando vai perceber, a grande crise está instalada. E às vezes, com muitas mágoas, com muitas dores, que reverter isso tudo fica muito difícil para esse casal. Então, é muito importante que os casais entrem sim no casamento, seja o primeiro, seja o segundo, sabendo que vai existir um bem-estar nessa relação. Eu sou contra um pouco a questão da felicidade, porque eu acho que felicidade são momentos e pequenos momentos, não é mesmo? Então, acho que é mais uma questão de equilíbrio, de harmonia entre o casal, entre compartilhar coisas, entre ter projetos juntos, entre os seus projetos. Mas quando entra no casamento, você está vendo que a outra pessoa, muitas vezes, é muito diferente. Mas a mulher ou o homem acha que depois que casar, passa. Depois que casar, muda. Depois que casar, eu consigo convencer ela a mudar. Eu consigo isso, eu consigo. Com certeza, se as pessoas fossem um pouquinho mais maduras e soubessem olhar para o outro parceiro e pesar e pôr numa balança. Eu sempre faço isso com o casal que chega, seja o que está separando, o que está casando agora. Eu falo, coloquem numa balança. Coloquem em cada parte de uma balança as diferenças e o que é harmônico entre o casal. E muitas vezes, eles tomam consciência de que aquela relação tem muito mais diferenças do que harmonia e isso vai pesar. Então, entre num casamento consciente das diferenças que você vai enfrentar. E se você está disposto a conviver com essas diferenças. Exatamente, com essas diferenças. Não necessariamente já com propósito de mudar. Depois vai mudar e que a felicidade vai vir a qualquer preço. Isso, talvez, a orientação pudesse começar culturalmente aí. Esse parar para pensar nessa questão do casal, essa fantasia de que o príncipe vai ancorar o cavalo lá, vai passar com o cavalo, vai botar a princesa e que eles vão ser felizes para sempre. Ainda tem essa fantasia. Isso até que pode pensar que vai ser feliz para sempre. E deve pensar que vai ser feliz para sempre. Se a gente entender que um momento de tristeza pode ser um momento de felicidade. Se a gente estiver junto compartilhando isso. E que a crise é para o casal amadurecer. Exatamente. O problema é que os casais fogem da crise, né? Eu mesma tenho consciência do meu casamento quando terminou, que realmente foi a fuga e que se tivéssemos enfrentado aquilo, que se tivéssemos buscado uma ajuda terapêutica para que nós pudéssemos olhar qual era aquela crise que achávamos que era uma e na verdade era outra totalmente diferente, né? Era um sistema familiar por trás dele, por trás de mim, que fez com que nos separássemos. Então, se tivéssemos essa consciência na época, nós não tivemos esse apoio, né? Então, assim, hoje é muito importante que antes ou que pequenas crises sejam olhadas e deem valor a ela. Seja a crise da mudança de cor do quarto. É importante ser olhado. Porque gera uma grande crise e mágoas e situações que vão se instalando naquele casal. Gente, e como nós estávamos falando aqui, né? O sentimento, o amor, o carinho, o afeto, isso tem que ser regado. Há boas coisas, há bons sentimentos, né? Então, se você não rega isso com boas atitudes, com acordar de manhã, durante o dia todo, esse respeito, como falar para o outro quando ele não está fazendo algo, né? A comunicação é impressionante entre o casal, como ela é precária, o casal que vai chegando em crise. Você vê que era só uma questão de comunicação. Muitas vezes estão falando as mesmas coisas, mas acham que estão falando diferente. Às vezes eles estão falando a mesma coisa, estão requerindo as mesmas coisas, Andorra. E estão entendendo diferente. Gente, olha só, a cobrança num segundo casamento, ela é maior do que no primeiro casamento. Quando o primeiro casamento, ele acabou por uma questão de traição. Isso gera insegurança nesse cônjuge. E isso interfere na segunda relação. Quais são itens ou questões que elas, além, né? Vocês já estavam falando da comunicação. Mas que a gente precisa ter muita atenção para não ir repetindo e simplesmente querendo cobrir com o tapete os problemas e acabar não conseguindo estabelecer uma relação saudável, um casamento duradouro. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta com essa questão. É um barato, gente, né? Porque a gente para um pouquinho aqui, mas a conversa continua, né? E como é que é quando o pessoal quer discutir muito? E tem mulher sempre que quer discutir muito? E aí eu já que defendi as mulheres aqui, já falei que são os homens. Então eu disse que tem mulheres que querem discutir tudo, problematizar tudo. E tem homens que são racionais demais. Exato. Racionaliza totalmente. As mulheres excessivamente emocionais, né? E os homens racionalizam a questão toda prática. Eu acho que é assim, para quem falar mais sobre isso, vamos acabar o assunto. E a mulher, não, mas temos que digerir, temos que conversar, temos que... Aí como é que é? Resolve assim, fazendo, faz como eu quero e acabou, né? Não, eu estava comentando isso, que eu sou um sujeito muito fácil de conviver, é só concordar comigo. Pois é, né? Duas pessoas que falam assim, só concordar comigo e entra num casamento... Não, mas essas pessoas não se casam. Sem chance. Só amigos para sempre. Sem chance, sem chance de ter continuidade, né? Pois é, mas eu queria me atrever, Celeste, a responder aquela tua pergunta. Segunda mais fácil. É, sim. O segundo casamento, ele é mais fácil de tocar em função das experiências anteriores. E uma pessoa que entra no segundo casamento, né? Porque houve um caso de traição no primeiro. Ela tende a levar isso e lidar, ter uma relação de desconfiança com o... Olha, eu acho muito natural que no segundo casamento a pessoa busque situações que ele não vivenciou na primeira. Porque o que as pessoas tendem a sentir é que o problema é a situação e geralmente o erro é do outro, não é o seu erro, né? Então, poucas pessoas fazem uma autoanálise. Porque às vezes a traição é de quem saiu e que está casando de novo. Então, daí acontece o seguinte, ele diz, não, eu não traí, eu tinha motivos, eu estava tudo certo, o erro foi do outro. Então, há uma autoindulgência extremamente grande nas relações amorosas, né? E isso não é saudável para ninguém. Então, mas as pessoas no segundo casamento buscam, às vezes, o oposto do primeiro. Então, se era uma mulher com prendas domésticas, etc, e tal, e não era uma mulher independente que produzia recursos e tal, que tinha uma atividade fora, é natural que o sujeito queira uma mulher independente, que trabalha, não sei o quê, aí ele vê que também não é bom, daí vai para o terceiro. Por isso que o sujeito vai e não para no segundo. Até descobrir o ponto, leva tempo. Mas o que eu acho também é o seguinte, e já entrando na fórmula, eu acho que o casamento com uma saúde física, um casamento tem que ser saudável. Como é que você faz para continuar saudável? Você faz exames preventivos, você faz check-up, se você sentir uma dor, você vai ver o que que é, você não vai esperar ficar tão doente ao ponto do médico não resolver mais. E no casamento, as pessoas acham, tem a fantasia de que as crises se resolvem sozinhas. Elas não se resolvem sozinhas, elas só se agravam sozinhas. Então, se quando você sente uma dor nas costas, você vai ao médico para ver o que é, ou faz um exame, ou faz regularmente um exame de sangue, etc, para ver se está tudo bem, convém que no casamento você também faça a mesma coisa. Você e a tua mulher, o casal, se sente anualmente, ou a cada dois anos, de preferência com a ajuda de alguém. E eu indico alguns conselheiros, por exemplo, além dos terapeutas, dos pastores, advogado de família é meio duvidoso. Às vezes não tem a isenção suficiente. Eu procuro sempre me policiar para dar uma boa orientação. Mas eu penso que os pastores, os terapeutas de família, os psicólogos, e tem um grupo que é pouco usado, que são aqueles casais mais antigos, que vivem muito bem, que você sabe que são amorosos, que são pessoas que vivem há muitos anos, que se dão bem. Mas observe bem, porque tem que se dar bem em todos os aspectos, que tenham vida sexual ativa, que tenham prazer na vida, que sejam corados, entendeu? Que sejam alegres, que vivam bem. Essas pessoas podem ajudar a avaliar. Dizem, olha, nós estamos com um probleminha aqui, me ajuda aqui, o que você acha que eu faço? Bem, essas orientações, elas têm que ser repetidas de tempos internos. Porque existe uma outra fórmula que os antigos usavam muito, que era o seguinte, o sol nunca deve se pôr em cima de um conflito. Então, as pessoas às vezes dizem, eu não tenho tempo para conversar. Mas se você dorme junto e uma boa sugestão é dormir abraçado, você pode conversar e resolver os conflitos daquele dia. Se você não deixar isso passar muito, então resolve na sexta-feira os conflitos da semana. Se não puder, resolve antes do culto os conflitos do mês. Então, você tem oportunidades de resolver. Se passar de mês, já começa a acumular. Exato. Agora, Celeste, falando de recasamento, eu acho que é sempre muito importante, para um segundo casamento dar certo, é muito importante que o primeiro seja bem resolvido. O término do primeiro seja bem resolvido. Se não, é uma ilusão. O segundo casamento vai ter problemas. Então, justamente como ele entrar no segundo casamento, se ele reconhecer que 50% de um término de um casamento pertenceu a ele e não ao outro, se não, o segundo casamento está fadado ao fracasso também. Por isso que é importante, nesse intervalo, o término de um casamento para o início de um outro... Tem que ter algumas horas, pelo menos, né? Ele é um brincalhão. Esse é o Jevoé. Esse é o Jevoé. A pessoa tem que se tratar, ela tem que dar um tempo, ela tem que parar um pouquinho, ouvir, ela tem que se perder. Fazer reconhecimento dos 50% dela que falhou naquela relação. Se ela não tiver esse reconhecimento, ela já vai engatar num outro lado e ela vai carregar isso. Não dá chance para ela mesmo. O conteúdo que está problemático dentro dela, que prejudicou o primeiro casamento, ele vai levar para o segundo casamento. Porque vinha de regra, uma pessoa que não termina um relacionamento, ou ela feriu, ou ela foi ferida. Isso. Qualquer terno de relacionamento, o mais pequeno que tenha sido, tem um atrito, tem uma confusão, uma discussão, o Jevoé está aí para comprovar. Tem sempre um acordo a fazer e nem sempre as coisas são acordadas da melhor maneira possível. Então, antes de entrar no novo relacionamento, para um pouquinho e pare por horas. Tudo bem, mas eu não sei qual o tempo, quando você perguntou de um bloco anterior, existe um tempo para o casal iniciar um casamento? Não, talvez um mês, dois, não sei, cinco anos, não sei. Cada casal tem que estabelecer um tempo, mas que seja um tempo saudável, de conhecimento, de terapia, sabe? O casal tem que, a pessoa tem que parar. Qual a expectativa que você tem nesse casamento? Muitas vezes a expectativa que está explícita, mas tem uma expectativa implícita que está ali e que aqui ele não vai poder suprir. Se você procurou... Nosso meio evangélico, nosso meio evangélico, e eu falo para o evangélico especificamente, nós temos uma geração ainda de jovens que buscam se casar para ter relações sexuais sem culpa. Cansei de encontrar casais de namorados no meu gabinete com esse discurso, porque não querem mais ter aquela pressão da igreja, da família e nem da sociedade. Olha, eu tive clima... Tem uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar o contexto para colocá-la, né? Que é uma pergunta de telespectador. Se essa pressão das igrejas em cima dos jovens de não ter relação sexual antes do casamento, se isso acaba pressando o casamento de uma forma inadequada e fazendo com que esses casamentos rapidamente se desfaçam... Muitas vezes não é para ter o ato sexual, muitas vezes não suportam a convivência, a intimidade que já está acontecendo, é tanta culpa que eles têm que se levar ao casamento rápido para aliviar essa culpa do relacionamento íntimo que já está acontecendo. Mas eles não podem conversar com a igreja, enfim, e aí eles têm o quê? Que apressar o casamento. Eu acho que a igreja não tem que pressionar. Eu acho que tudo parte também do princípio da boa educação. A igreja é um centro de ensino. Cabe à igreja o papel de ensinar a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, e aí eu não posso abrir mão do que a Bíblia diz, sexo é para ser feito após o casamento. É o que está na Bíblia. Se a pessoa vai concordar ou não, é um problema dela. É individual. Mas o que está na Bíblia é que a relação sexual tem que ser praticada após o casamento. O sexo antes do casamento é pecado. E a Bíblia dá o nome desse pecado, é fornicação. O sexo fora do casamento também é pecado. E a Bíblia dá o nome. Pecado do adultério. Agora, e o casamento sem sexo? Também é pecado? É pecado. A Bíblia dá o nome? Não, mas eu dou. Sabe qual é o nome? Dou de cabeça. Não estou afim. Não estou afim. O casamento tem que ser regado também com o sexo. E o sexo, sabia que mantém casamento? Certamente. Quando o casal deixa de ter relação sexual, está abrindo brechas. Está abrindo espaço para concorrência. Mas aí nós estamos falando, né? Existe a questão do casal também, a questão que a igreja prega o sexo pós-casamento. E a gente sabe que sexo é uma coisa de intimidade, em que duas pessoas precisam ter uma harmonia. E aí você casa com uma pessoa, daí nós estamos contribuindo para o índice de divórcio também, porque você casa e aí o que acontece? Essa intimidade dessa pessoa não existiu. E aí já casou. E aí vai ter uma intimidade depois. Porque quem é uma expectativa no crescimento do sexo pelo instinto? Eu quero satisfazer um desejo. Mas veja só o seguinte, eu acho que existe um mundo ideal e um mundo real. O mundo ideal é tudo isso. Agora, o mundo real é o seguinte, você pega 30 jovens de sexos, meninos e meninas, todos no esplendor e no vigor da sua juventude, com os hormônios a mil por hora, e diz o seguinte, eles vão conviver, é bom que vocês convivam, vocês vão viajar, vão fazer retiro, vão fazer... Mas não podem ter desejo, não podem se tocar, e se tiver desejo sexual, você está pecando. Então, é muito complicado tudo isso, né? Isso gera uma ansiedade muito maior nesse jovem. Eu acho que o maior problema que tem é que as estruturas... Eu acho que o problema não é o casamento de ser precipitado por conta do desejo sexual. Acho muito saudável. Porque se não tiver um desejo sexual inadiável, o casamento não pode acontecer, porque eu acho que tem isso. O problema todo é que esse casamento, ele pode começar assim e ser consertado. Então, qual é a capacidade que as pessoas têm de mudar? E tem até uma brincadeira que diz assim, que o homem casa esperando que a mulher vá mudar e ela não muda. E a mulher casa pensando que o homem vai mudar e ele não muda. Ou coisa parecida, né? Então, na verdade, essa capacidade de mudar, de aceitar transformações, de se reinventar, é indispensável para um casamento saudável. As pessoas imóveis, rígidas, elas não conseguem viver as nuances que um casamento normal tem. Com certeza. De altos, baixos, etc. E eu acho que os jovens têm essa bagagem da esperança, da vontade, da disposição, tanto que as grandes transformações do mundo em todos os séculos foram feitas por jovens. Porque, se depender dessa geração que eu me encurro, não acontece nada, porque as pessoas têm noção do risco, do potencial de problema, etc. Se previnem muito, mantêm o controle e acabam não ousando. E eu acho que o casamento é um ato de ousadia. São duas pessoas que, baseadas no amor, no desejo, entendem que podem prosseguir o resto da vida juntos. Perfeito. Eu concordo com tudo que o senhor disse, menos com a questão de que pessoas, já na sua idade, elas não fazem mais nada e elas não são capazes de mudar o mundo. Eu discordo totalmente. Totalmente. Eu acho que podem sim. Sempre tem muito a contribuir. Que podem sim. Que são pessoas que ainda têm uma força de mudar o mundo. Claro que as grandes mudanças acontecem pelos jovens que têm essa força propulsora maior. Mas, por exemplo, pessoas como o senhor mesmo, são capazes de mudar e que quando chegam aqui, colocando ideias, como as que o senhor está colocando, fazem com que a gente reflita e possa mudar o mundo, sim. A vida, ela é muito forte. Depois dos 50, depois dos 60. Eu vou para o intervalo. A gente volta para as nossas considerações finais. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí. Aqui a gente está hoje refletindo, né? Conversando sobre essa questão do segundo casamento. Pensando no segundo casamento como aquela questão de uma segunda oportunidade mesmo, né? Da realização dos sonhos, do casal estar junto. E que, se a gente chegou no segundo casamento, a gente deve aproveitar as experiências para tirar lições dela e tornar esse momento muito melhor, muito mais gostoso e ser feliz, né? E ser feliz. Porque, afinal de contas, Deus é isso que Ele quer pra gente. Ele quer uma vida plena e abundante. Felicidade não é sininho tocando o tempo todo. E ter alegria. Eu acho que alegria de viver, né? Em todos os sentidos. Que voltar pra casa, né? Como casal, se tornar casal. Que isso reabasteça essa energia. Que tenha alegria. Eu acho que... Eu vejo muito essa dificuldade. Eu acho que uma grande bateria pro casal é a alegria, né? Se proporcionar alegrias. Eu acho que isso dá uma boa energia pra você suportar as crises. Eu acho que um bom termômetro é essa história aí, da gente ter prazer de voltar pra casa, né? Ter prazer de voltar pra casa, ter prazer desse momento do encontro. Onde você vai reabastecer, onde você vai estar junto, sem dúvida nenhuma. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Uma delícia conversar com vocês. E certamente a gente vai dar continuidade a esse assunto. Porque tem muita coisa boa pra gente falar, né? Especialmente com alguém que já tá aí no quarto casal. Isso é despedido, doutor Zé Baiano. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de participar, porque aqui a gente fala a verdade. Fala o que a gente acredita. Põe pra fora as nossas experiências. E sempre no sentido de ajudar as pessoas. Gostei muito. O prazer de estar aqui com o Paulo. E também com a... Lucrécia. Lucrécia. Foi ótimo. Desculpem as invasões aí, mas eu sou assim mesmo. Bom, eu também, né? Sempre acho que é um grande prazer, né? E estar aqui com esses mestres de família também, né? Então, eu aprendo também, né? Então, é sempre muito bom trocar essa energia de conhecimento, né? E poder passar pro público um pouquinho do que a gente sabe. Eu acho que é sempre bom, né? E que venham as perguntas pra que a gente possa, né, saber quais são as dúvidas e tudo. Então, achei muito bom. Muito obrigado pelo convite, né? Doutor Paulo aqui, ó. Obrigadíssimo. Então, Celeste, eu queria voltar à minha primeira fala. Olha lá quando você me apresentou. Aqueles que estão vivendo um segundo casamento, sem culpa, sem peso, siga a vida, invista no relacionamento. E faça desde o casamento o primeiro. Seja feliz, ame, perdoe, siga em frente. É isso aí. Isso que é importante. O fato é que casar é muito bom. É verdade. Casar é muito bom, desde que a gente consiga ultrapassar essas barreiras e criar esse ambiente bacana. É. Essa é a proposta. Por isso que o casamento é uma proposta de Deus. Porque ele sabe que é um espaço de convivência magnífico, de realizações, né, e não de destruição de ninguém, né, de destruição. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Obrigada a você também que está aí em casa. E manda suas perguntas para cá, como disse a Lucrécia. Manda pergunta para que a gente possa usar no próximo programa sobre esse tema que certamente a gente vai fazer. Encerramos o de hoje. Deixando vocês com boa música. E quem canta para a gente agora é a Daiane Alves. Paz. Do que me adianta ganhar? Quero estar no centro de Tua vontade, quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade, quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, quero dizer que eu Te ouvo, Te amo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 mais de Deus pra mim.